Música Mais? Tá aqui pouca gente pra matar, foda aí Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá ok Pô, tu vai vir não, é? O Matheus não saiu? Pessoal Poxa, de novo esse mapa, meu Deus do céu esse mapa é bom para quem tem snipe de curto alcance como eu é claro é bom uma barretada uma barretada, a barretada aqui se fode, a barretada aqui é o pior mapa que tem para jogar de barret é isso aqui olha lá já me viram já viram a mãe de sangue vambora agora aqui é camper, não é mesmo velho? agora vai ser arma de camper aqui agora só na campera e para tirar da campera vocês que vai complicar o velho onde é que levou? devemos bugar diz aí rapaz um em algum lugar desse mapa ele matou e ele se estivesse embora velho e merda na hora que eu estava com ele na mira está mirando debaixo de mim que cara é caramba tem outra ali olha o lag olha o lag Ui! Não, velho. Teleportando não dá pra jogar não. Não é só atirar atirar atirar. Pô, velho. Eu ia matar o cara ali, né? Eu sou muito bom de sniper. Olha, senta que eu tenho aqui. Olha, o barretoso, o barretoso. Cadê o barretoso? O barretoso tá 0-1. Merda! Quem é o próximo? O barretoso tá 0-1. Ai, ai, ai. Barretoso. Ah, velho. Puta que parinha. Me dá essa tua tanda. Oh! Oh! Give me the... Oh! 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 Tem um atrás aqui. Ah, sai barretoso. Sai você, mano. Sou eu. Ah, mano, esse cara de barretoso tá um saco. Não, olha lá. Olha os 10. Oh! 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 Mano, tá muito desvantado. Na moral. Vou foder sua alma agora. Fica aí, vai, filha. Muita desvantada essa barra. Eu vim! Olha o leque. Foda esse cara vim de caragem de frente nisso. Um barret. Como é que eu fiz? Mas faz parte. Uhuhuhui! Mas faz parte, pô. Porque essa foi a habilidade também. Toma. Que mentira! Que mentira, Magno. Você tá cagando, Magno. Você acertou eu andando. Caguei nada. Só esperei você parar ali, pronto. Olha isso. Ui! Ui! Tango down! Ui! Eu vou ter uma parede aí. Você que tava bugando a parede. Eu não tava bugando a parede. Soltei. Ui, meu mortalzinho. Olha lá, velho. Porra! Vai tomar no f... Ah! É só tu que tá morrendo pra esse cara de barra. Eu até agora não morri pra esse cara de barra. Lógico. Ele tá camperando ali, ó. Pega. Pega. Não é pé arma de que me peguei. Que diabo! Ô diabo! Ah! Que mentira! Lag feio! Eu rolando, ele conseguiu me matar. Ah! Ah! Vem se barretando. Puta que barulho. Eu só mire em mim, mano. Perfeito! É a Magda. Vem a Magda. O problema é o outro lá na frente. Ah! Falou. Ah! 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 Não pode dar! Não pode dar! Não pode dar! Não puxe nada! Ah! Ah! Neutralize! Ai! 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 Merda! Que mentira! Ele me pegou rolando de novo! Eu sou... Ah! 2x40 de pingue já tá explicado por quê. Que mentira, velho! Lógico da puta! Ah! Ah! Se liga, porra! Oh! 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 Ele tá onde? Oh! 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 Que mentira, leg da po' Que mentira, leg da porra! Que mentira, leg da porra! Saco, sua... Ah! Ah! Não! Ah! Vamos lá, vamos lá. O bom é que ele escuta o barco de longe, né? Merda, laguna! Puta merda! Ah, conexão! Conexão, filha da puta! Não dá pra jogar, velho! Oh! Oh, Mac, que sorte! Ele lagou, ele lagou! Só foi a lagada mesmo, ele teleportando. Ah, desgraça! Tem cara de vida, velho! Só faz isso, credo! Tirando com arma de pé, ficando corões. Leva ali baixo, pessoalmente. Guai. HF! HF! Essa regra tem que o dragão tinha que revisar. Não. A barra é que é faca de dois vômitos. Ela é uma arma igual a qualquer outra. Ela tem as vantagens, tem as vantagens. Vocês que não estão sabendo aproveitar. Vocês estão rushando em canto aberto. Não estão sabendo esquivar dessa bosta, dessa arma dentro. Bicho cagado de merda! Ops! Ops! Toma! Ah, mano! Ainda acertou ainda! Quem foi agora? Tchau bruxo, valeu, falou. Quem foi agora? Não dá pra jogar no Slag, velho. Conexão muito estável. Eu tinha de outro canto aqui já, velho. É isso aí, ó. Cara, é isso aí, ó. Tá me divertindo. O que é que o Magnum aqui? O Magnum escuta um tiro, isso é corrente, tudo desesperado, se não dá pra ver. Mano, como é que eu vou... Estou tomando tiro direto com isso aqui na porta. Como é que você quer que eu fique parado esperando os caras me acertarem? Eu estou me tirando em um e tem outro tiro. Dozinha pra pegar esse rolando. Ah, velho, lag do caralho. Você tá vendo? Os caras, tipo, nem terminam de rolar, porra. Os caras simplesmente caem em pé, porra. Mano, porra. Chupa com a barra. Os caras simplesmente caem em pé, porra. Horrível, porra. De outro canto já. Ai, ai, ai. Perfeito. Perfeito. Eu vou pra barra. Era meu filho da puta. Para de fugir filho da puta. Eu vou... Eu foda. Você tá querendo só coronhar? Você quer o que? Aí, papo. Tu deixa de ser palhaço. Eu tô... Já, eu tô... Por isso que tu não faz frego, porra. Tu não sabe fugir na hora certa, porra. Tu só pode quando vier encarar o cara, porra. Isso aí, tu só dá coronha, pô? Você fugindo! Você fugindo! Você usando o mapa! Eu tô fugindo, porque eu não tô querendo tomar coronha. Você fugindo! Você fugindo, puta puta! Pode agora! Aí sim! Esses caras de frente não aguentam, não! Ai, que porra de tiro foi esse? Eu laguei, não foi ele? Sabia! Ai, quer ver? Ai! Olha o lag, olha o lag! Toma, filho da puta! Target neutralized! Ai, pega a arma! Olha que lag, monstro! Nossa, eu tô onde? Oxi! Eu tô teleportando! Que isso, velho! Valeu, falou! Não, mas tu é tão azarado aqui! Obrigado! Eu peguei uma barra, não foi? Caralho, os caras aqui ligam mais pra roubar o freg do kit pra... É, eu tô vendo vocês mais preocupados em pegar o freg... ... 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 Que pariu Na cara ai ó, palhaço Barra é feira da puta Tango down Tem alguém saiu, que foi? Eu acho que o que saiu foi o Arif Precisa de arma Precisa de arma Oi velho, acertei na cabeça essa porra ta ta... Tá bugando Não dá velho Não dá velho Não dá velho Quem foi que saiu? Ping 240 Olha o Arif Não dá pra jogar não Obrigado Next Que negativo toda Certo também Pelo menos você não tá sozinho né Vamos ver Ah roubou viu? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha o lagarto, olha ele Olha o lagarto merda desse cara aqui O lagarto tem barra tinha É tu tá vendo? Vem cá Ele tá teleportando porra Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá velho é que mentira mata logo burro não não vai que não ta deixando não vai ser esse é burro e hoje eu sou bom na campedra na campedra cê é bom ah só que como é que falo ah que fio de meu olha o cara teleportando aqui pra mim velho tchau valeu falo que ai conversando com o cara ai ui ui nossa senhora não depois do quadro a gente correr depois do quadro a gente correr depois do quadro a gente correr tem 3 aqui velho 3 vem cá ui 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 uu u 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 E Ragnar é possível velho, ele vira sempre, é impossível pegar ele de costas. Olha de cima, já que todo mundo tá pegando essa barreira aqui. Só bela porra. Coisa ali atrás de mim? Toma! Rapaz, pé lá embaixo! Não! Me papou filho! Aí que tá lag, eu tô morrendo atrás da parede. Eu tô morrendo atrás da parede velho! Que conexão mais bosta velho! E olha que eu vim no primeiro lugar, se eu não tivesse, porra que eu não bode. Não, velho, não! Ai! Puta que parha! Meu Deus, esse lá é sem essa barre. Esse macho tá cagado. Na moral mesmo, fiz isso embaixo. Ah lá! Oh, na moral. O cara nem cai em pé. Amor, essa arma. O cara rola e... Quer dizer... Vou botar meu salário inteiro de... De cash, eu vou tirar essa bolsa. O cara rola e tá caindo. Só pra ele. Pronto! É oi! No caso, esse aqui, já foi... Agora leu, galera. ...Pistola, agora é pistola. Bom, bom, bom bom. Bom, vamos lá. Bom, bom, bom bom, bom bom, bom bom. Bom, pronto, bom bom, bom bom. Legenda por Sônia Ruberti